E aí pessoal beleza RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. só porquê o cara tá aqui, minhas referência de verdade, é o co-ob e o Renanzin, não os moleque que eu vi na tela, só os que passaram fome por mim. Se você passar fome por você, esse é o momento, falta no fome, vem alimento, olha essa punch de conhecimento, e tô sem maldade, agora se espreita o co-ob e Renanzin, eu também admiro, já amassei os dois, vem aqui fazer companheira pra eles. Tá suave, mas eu vou te matar, no seu bolso você quer que eu entre, se eu entrar eu vou esvaziar, sabe porquê? Você quer me alimentar, alimenta o moleque da bala, que depois que eu engolir sua rima, vou mastigar e vomitar na sua cara. Vou me dar na minha cara, mas calma que eu rimo, eu tenho o meu protagonismo, vou me dar na cara, você é quem? A do exorcismo? Que a Emily Frank, mas eu mando bem, eu tô construindo só a Emily Frank Stein. Eu te bateu, sou morto igual o Venom, cê não tá vendo flash ligado, é o Prado que tá no foco da Kenon. Cê é meu protagonista, você tá atrasado, você é 4 de chuva antes de 8, sai pisado, o nome do filme é Prado. Cê é Kenon, cê é Kenon, cê é Kenon, Brano Simone é Venom, e continua no bolo mano, cê tem não? Eu vou fazendo assim, sabe porquê? Que de mano eu tenho meu codinome, você quer pouco, cê quer nickname, você quer não, eu quero nome. É o Venom, tá na Kenon, com mais fãs loucos do que o Jenon, que nem o John Lennon, que que são flow, de que são tenão? Que que cê tá fazendo, vai perder, porque o Prado acaba com você, tá correndo demais, eles não sabem rimar, seria um, dois, três, um, ABC. Um, dois, três, um, ABC, esse é o movimento, é um, dois, três, te mato, hein? Três, dois, um, no tempo, oh, entendeu? Vai dar conta que pariu, já jogou Crash TNT, três, dois, uma bomba explodiu. Pro, 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 pro. Pro, 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 pro. Pro, 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 pro. Agora vejo dois alvos, sinceramente, vocês vão se desair daqui amassada. Eu piso no palco e piso nessa da sua cabeça, por isso mimo, entende um instante que na verdade eu imago a lâmina porque tá com o corpante. Então não adianta, parceiro, sinceramente tem improvisação. Hoje em dia eu bato em vocês, depois eu dou testinho um anelão. Pra vocês sempre que tem como funciona, porque isso daqui é improvisação. Hoje vai ser a boninha e vai curtir um baile com topo na mão Tá suave, cês sabem, eu faço de freestyle Toda vez que toca um funk na batalha Vocês querem falar que vai curtir um baile Cê não vai arrumar nada Porque no prato você toma rajada Na sua frente cê tá vendo dois alvos Mas no seu pente não tem nenhuma bala E quando cê perdeu, você acabou de morrer pra mim Sabe que agora o Vinícius de um prato Que fez o teu filho enxerir Sabe que eu vim tomar de assalto E eu faço isso de R.A.B Realmente tu piso no palco E o prato pisou em você Fala de não ter espada no pente Só que eu te mostro agora como que eu sou mais inteligente Até fui de prato, então você mostrou o quanto que sempre é potente Não é sobre ter arma na mão É sobre você ter a ideia na mente É uma pena que o meu freestyle vem pra conquistar Você nem pode ter que ter arma na mente Mas é uma pena que não sabe usar Pois quando eu rimo, eu sei ser coerente Eu te amassei na norte E hoje não é diferente Mas vai ser diferente sim Porque sinceramente vocês vão temer pra mim Sinceramente os dois irmãos só me dá desgosto Hoje você acompanha o prato e vai conhecer como que ia estar no bolso Que bolso, eu tô na bolsa Tá entendendo que agora o palco te bate mesmo que você se escoça Só falou Várias vezes Sinceramente Você perdeu toda a sua vez Você perdeu a sua rima, por isso agora vai tomar no cu Quem é que viu na noite passada eu dando uma zoa em você no youtube Tá ligado? É da cena, por isso eu faço limita a negritude E você só colocou ele pra não ter enquadrado no tema de negritude Mano, nada a ver, pode crer, você vai perder É por isso que eu tô na construção O que perdeu pra você não fui eu A matéria do terceiro foi Pinto e Magrão Você falou sobre banco Sobre moço Já compõe Na verdade eu não tô no teu bolso Eu cresço no banco Igual me decol Vem as palmas O primeiro round da família Sem maldade ganhar pra vocês é inviável Só escutei suporte de vocês Isso é insuportável Você falou Sinceramente uma 15 vezes Arredondando Homem, ó Você falou 16 O que você fez Você perdeu todas as suas rima E agora eu tô dando coro nessas duas mina E acabo com vocês duas juntos Não corro de assunto nenhum Ultimato em qualquer assunto Mas na verdade não Você não compete Na verdade é a história que se repete Porque na verdade Você não tá entendendo Por isso que você não tá desenvolvendo Mas segura que a batida é essa Você vai me compreender Que na verdade aqui já não vai dar pra você Então parceiro Entende o que eu tô rimando Você falou que é suporte Seus versos tô suportando Vejamos como a vida é Se caô Ela falou do suporte Quando o Prado criticou Aí ela fez suporte Fez suporte na levada A mente do suporte Então ela não tá rimando nada Ela não tá rimando nada E você é sempre fraco Com a sua rima decorada Por isso que eu falo Você vai se fuder Você só ganha Quando você fala Que é a cara de SP Porque a sua cara de SP Se não fosse Ninguém acreditava no rolê Ela perdeu o suporte Foi e sumiu Você perdeu o suporte E a sua casa caiu Você tá na vida da maconha Se a cara de SP SP já passou vergonha Por isso mesmo Não importa o alumbado Hoje a cara de São Paulo Que vai sair amassado Você tá falando merda Pois a rima não é feliz E a cara de São Paulo É conhecida no país Quem é alta KM Quer fazer rima que preste A cara de SP E a cara do Nordeste Não importa Até porque é uma provocação E a sua rima é torta Você tá um falso Quando são MC Pra minha cara de SP É o Big Mac e o Young Fica tranquilinho Não deixava na rima Não deixava no passinho Você não tem passada Você não tem levada Você não tem flow Você não rima nada Nada é nada E bom Se não se ela vai se atrapalhar Porque eu faço flow Quando eu quero que se rita Tá com o microfone Mano, ele tá fazendo um show Mano, você chega Agora se queixa Você não faz esse flow A sua asma não deixa Mano, você não tem essa sintonia Na verdade eu tenho a magia Sabe por que eu não faço esse flow Por que eu não reproduzo porcaria Mano, você não tem inteligência É por isso que eco a plateia Então pode ficar com seu flow Pois em mim o que sobra é ideia Você não tem competência Não tem ciência E não tem a descrição Fala de asma Minha rima pasma Pode ofestar é uma transformação Mano, você vai perder Nessa batalha Fala de asma Te atropelo na pista Eu sou motoqueiro fantasma Mas você não sabe tocar logo um bode Você só vir em cima da mato cai Não vem pagar Ô Vinicius, não pode Você tá ligado Aí o cara não Não, não dá pra andar de moto Se ele tiver de garubiante não Você tá suave parceiro Você se esconde Não adianta Eu sou peso pesado Mas eu acelero O motor corresponde Sabe por quê? Porque o pado chegou aqui pra te bater Se tem motor o pado tá tocando O Pocamaja aqui é você E na garupa o mochilinho é a mesma fita Três jogos de hambúrguer e duas batatas fritas Ele vai na mobilete Na popicea Ele vir no bumbum leader Você gosta de ragda O que significa que é um carro com 400 cavalos, mas com um boi no volante. O que significa que é um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos. O que significa que é um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos. O que significa que é um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos. O que significa que é um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos. O que significa que é um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos. O que significa que é um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos, mas com um carro com 400 cavalos. Obrigado a todos vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Rimas do HD aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.